Olá pessoal, tudo bem? Fala comigo. Nós estamos aqui, eu e meu amigo Beto aqui nos bastidores e nós estamos voltando a fazer os vídeos novamente, não é isso meu amigo? Então, nós ficamos parados por algum tempo, aliás com um longo tempo, porque assim, muito serviço, muitas atividades e realmente para a gente gravar esses vídeos aqui, a gente precisa de dedicação, não só para gravar o vídeo para você, mas também para a gente estudar antes o conteúdo, para trazer um conteúdo aqui de qualidade, tá? Então você que está chegando aí, começando a assistir nossos vídeos, começando a assistir esse vídeo aí, você dá seu clique aí, faz a curte, também compartilha com alguma pessoa que você acha que é interessante o conteúdo e não se esqueça também de nos seguir lá, nós temos aí todas as redes sociais, nos seguir no Instagram e também aí no YouTube, tá bom? E você também clica no sininho, porque esse sininho aí vai ser importante, ele vai te avisar dos novos vídeos. Então nós estamos fazendo essa estreia hoje e é muito importante que eu vou te falar aqui agora, que nós estamos com uma outra pegada, nós estamos com outro objetivo, que o objetivo que é você que já está no meu canal aí, são quase 7 mil inscritos, e também vou lhe pedir o favor aí de mandar para o seu amigo, para a sua família, fazer, para todo mundo, pedir para se inscrever no canal, nos ajudar a crescer o canal, não é um canal remunerado, a gente faz tudo por nossa conta, mas primeiro que eu gosto de fazer os vídeos e falar com você. Segundo que também é importante, porque a gente, dessa maneira, a gente traz informação de qualidade, e a gente vai te informar sobre um conteúdo de saúde confiável, então vai trazer um benefício muito grande para você. E nós também estamos com outro projeto, então como é que é esse projeto? Eu vou continuar falando para você, que é meu cliente, falando para você, que é meu espectador aí, mas nós estamos começando alguns vídeos focados também em você que é profissional de saúde, em você que é médico, em você que é biomédico, enfermeiro, e outros profissionais da saúde que queiram aprender um pouco mais sobre hematologia, sobre a medicina integrativa e sobre as suas interações entre todas essas especialidades. Vou te pedir um pouquinho de paciência, que às vezes nós vamos começar um vídeo falando uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais popular, mas que você pode aprender também essa linguagem simples, que muitos médicos, eles conversam com o seu paciente, com o seu cliente, com uma linguagem muito técnica, então o cliente sai de dentro do consultório e sai sem entender nada, entra sem saber nada e sai sem entender nada, porque usou uma linguagem altamente técnica. É a mesma coisa você escutar uma piada em chinês, todo mundo ri, mas você não sabe nem de que está rindo. Então é a mesma coisa, a linguagem médica é feita com mais de 7 mil termos próprios dos médicos. Então, você também que é da saúde não vai perder nada, você vai aprender como falar para o seu cliente. Essa aí, inclusive o meu amigo que está aqui me filmando agora, ele sempre frisou isso comigo, olha, continua falando do jeito que as pessoas entendem. No entanto, como nós temos também você, como nosso público, você profissional de saúde, que é um projeto que nós vamos começar agora, a gente no finalzinho sempre fala, fala a linguagem técnica e a linguagem que o pessoal entende. Então, aqui nós vamos passar a nossa experiência, eu vou passar a minha experiência para você, eu tenho, já até perdi a conta aqui, mas vou fazer 25 anos de formado, estou ficando velho aqui, né? 25 anos de formado em agosto, só da hematologia são 22 anos, também em 2015 eu fiz uma especialização de medicina integrativa, na verdade, são doenças relacionadas ao envelhecimento, com o doutor Lair Ribeiro, inclusive esse final de semana eu fui lá, visitou o doutor Lair Ribeiro, mais um curso, e a partir disso nós implantamos a nossa clínica de medicamentos, medicamentos injetáveis, onde eu chamo isso de terapias injetáveis. Por que terapias injetáveis e não é simplesmente soroterapia? Bom, porque soroterapia é um termo muito simplificado, muito simples, simplificou demais e reduziu demais a importância da terapia com as vitaminas, da terapia com minerais, e da terapia com medicações que são anti-inflamatórias e antioxidantes, que são muito importantes para tratar doenças autoimunes, ajuda, são auxiliares também, nas doenças crônicas em que existe a dor como fator principal, como fibromialgia, as artrites, a poliartralgia e muitas outras mais. Então aqui, a partir de hoje, todos os vídeos serão focados em orientar você que tem um problema de saúde e também orientar o profissional de saúde, seja ele médico, biomédico, enfermeiro, com o que vai abordar o cliente. Um vídeo vai tender mais para você que tem um problema de saúde, o outro vídeo vai tender mais para quem precisa fazer o seu tratamento. Tá bom? Então hoje, nós vamos falar sobre a importância das vitaminas. E para tirar também a confusão, a gente tem visto aí nas redes sociais, uns questionamentos a respeito da eficácia do tratamento chamado de soroterapia. Olha, eu achei até interessante a reportagem que foi feita lá no Fantástico em um sentido, mas também achei muito redutiva, muito simplificada, muito simplória de uma outra parte. Foi importante porque você que é profissional e quer fazer a aplicação de uma medicação injetável, você quer fazer a aplicação de uma medicação intramuscular, ou ela subcutânea ou venosa, você tem que estar com a sua clínica, o seu consultório, devidamente registrado na vigilância sanitária. Então você vai ter autorização para fazer terapias injetáveis. E nós, ao longo dos vídeos, nós vamos te ensinar a fazer isso também. Não só aplicar a medicação, também vamos te ensinar a fazer a infusão das medicações. Vamos te ensinar também a fazer a diluição e os efeitos colaterais. Nós não podemos tornar as coisas tão simples, porque todo o sistema é complexo. Não adianta falar que se eu mudar um item só, eu vou ter um resultado diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, nós vamos falar para você a respeito das medicações manipuladas, também as medicações alopáticas. Por isso que eu disse terapias injetáveis. Porque a soroterapia, ela só trabalha com a medicina integrativa e orto-molecular. Só trabalha com os medicamentos que são naturais. E eu não podia perder a minha formação anterior. Então, até 2015, eu só trabalhava com alopáticos. A partir de 2015, eu trabalho com alguns medicamentos alopáticos e também muitos medicamentos naturais. Outro conceito que nós precisamos de tirar. Medicamento natural. Ah, medicamento natural não tem efeito. Não, medicamento natural tem efeito. Por quê? Eu vou te provar agora. Todo medicamento tem três características. Ele tem o efeito desejado, que são as principais duas. O efeito desejado e o efeito indesejado. O efeito indesejado é aquele chamado de efeito adverso, ou efeito colateral. Então, toda substância que tem essa característica, ela é considerada, sim, uma substância que é capaz de modificar alguma coisa no seu organismo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um medicamento, uma substância que é natural e tem efeito colateral. Por exemplo, hoje nós temos no mercado um medicamento alopático e ele é derivado do veneno de cobra. Veneno de cobra é natural, ele não é sintético. No entanto, esse veneno de cobra, esse o ar farinho, por exemplo, se você tomar vários comprimidos, sem orientação médica, você vai ter uma hemorragia pela gengiva, vai ter, vai soltar sangue pela gengiva, pelo intestino, até pelos cabelos, até pelos poros. Então, nós precisamos tirar esse conceito de achar que medicação natural não tem efeito colateral. É uma das coisas que nós vamos conversando ao longo. Isso é basicamente, nós vamos iniciar aqui, Beto, um curso, tá? Um curso para as pessoas que querem aprender mais de uma maneira mais concreta. Você tem, existe também, por exemplo, tem os cogumelos, né? Tem pessoas que usam até com o objetivo de alucinógeno, né? São coisas naturais. Então, se o medicamento, você parte pela premissa, pela lógica, se o medicamento tem efeito indesejável ou natural, a substância tem efeito indesejável, ela também tem efeito desejável, indicado. E de onde que vem esse conhecimento? Bom, esse conhecimento vem, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, da Ilverdica, que tem mais de 5 mil anos. Nós temos a nossa medicina alopática, que tem pouco mais de 200 anos. Ah, mas não tem comprovação científica. Bom, você precisa de ter estudos, não ter comprovação científica é uma coisa, não ter estudo científico é outra, tá certo? Por exemplo, você sabe que se cair um raio na sua cabeça, você vai, realmente, você vai morrer mesmo. Vai ser totalmente queimado. Tem estudo científico para ver se raio mata ou não? Não, não tem, mas tem, você já sabe disso, é uma evidência. Ao longo dos anos, a nossa sociedade foi entendendo isso. Então, nós temos algumas substâncias que a gente chama de naturais, e eu falo mais uma vez, cuidado com as substâncias naturais, porque ela tem, sim, os seus efeitos desejados, mas elas também têm seus efeitos colaterais. E o mais importante não é se uma substância é natural ou se ela é sintética. O mais importante é a tridimensionalidade da substância que vai conectar ao receptor, aonde ela vai fazer o seu efeito. Então, o receptor não quer saber se a substância é natural ou se ela é sintética. Ele quer saber se ela funciona assim como uma chave vai funcionar numa fechadura. A fechadura não quer saber se a chave é natural ou se ela é sintética. Ela quer saber se ela tem a forma do receptor. Então, vocês tomem muito cuidado com a questão da automedicação, tanto a automedicação alopática, quanto a automedicação natural. Então, fique aí que nós vamos ter vários vídeos dando sequência a essas substâncias. Daqui a pouco eu vou falar para você sobre os benefícios e riscos das vitaminas A, D, E e K2. Um abraço. Ah, e se lembre aí de compartilhar com os seus amigos, se lembre de dar o seu joinha, se lembre aí de ativar o sininho. E também, sendo outras redes sociais, você nos seguir aí no Instagram, no Facebook e outras redes mais. Nós estamos aqui falando em nome da medicina. A medicina que é das terapias injetáveis. Um abraço para você. Meu nome é Dr. Roberto Carlos, do canal Roberto Vita Plena. Um abraço para você e até mais. Um abraço para você e até mais.